Vamos gravar o nosso medley, cara? Então, a gente preparou aqui algumas músicas antigas. Não, é assim, ó. Olha só, Silvio. Olha a produção, olha a produção. Olha só, Silvio, vamos fazer o seguinte. Eu vou tocar umas músicas aqui. Vai me seguindo. É, tipo isso. Preparou nada, né, irmão? A gente pensou agora em... A gente vai tocar o medley rapidinho. Uma, duas, três, quatro, cinco. Cinco musiquinhas que a gente deu uma ensaiada rápida aqui, mas eu não sei nem se eu vou lembrar, mas vamos tentar. É, vambora. Tenta lembrar lá na hora. Vamos lá, produção aqui. Topíssimo. Um estúdio desse, com um papel azulado desse. Só adeitar aqui, tá se ouvindo bem aí? Tô. Então, vamos lá. Aquela introdução. Introdução. Como a gente tava falando que tinha um arranjo com a introdução. Então, vamos fazer uma introdução improvisada. Um dó. Eis a nossa estrela da manhã. Cordeiro santo que nos trouxe a paz. Em tuas mãos está tudo vencer. Resposta a todo aquele que clama. A verdade é a tua palavra que não podes mentir. Por isso estamos aqui. Queremos o teu nome engrandecer. E agradecer. E agradecer-te por tua obra em nossas vidas. E agradecer. E agradecer. E agradecer. senhora. Deus está aqui Tão certo como o ar que eu respiro Tão certo como o amanhã que se levanta Tão certo como eu te falo e podes me ouvir Tão certo, tão certo como o amanhã que se levanta Tão certo como eu te falo e podes me ouvir Ao rei eterno e imortal, invisível mas real A ele ministramos o louvor Cororamos a ti, ó rei Jesus Cororamos a ti, ó rei Jesus Adoramos o teu nome, nos rendemos aos teus pés Consagramos todo nosso ser a ti 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 Vinícius. Senhor Jesus, põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor. Porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. E essa aqui, ó. Senhor formoso és, tua face eu quero ver. Pois quando estás neste lugar, tua graça envolve-me. Acende a chama, ó Pai. Que uma vez brilhou. Pois quando estás neste lugar, tua graça invade-me. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Tudo que Jesus conquistou na luz é direito nosso. É nossa herança, todas as bênçãos de Deus pra nós tomamos posse. É nossa herança, toda a vida, todo o poder. Tudo que Deus tem para dar, abrimos nossas vidas pra receber. E nada mais não se existirá. Maior é o que está. Maior é o que está no mundo. E pra fechar, aquele improviso, em tom nenhum? Isso já foi meio improviso, vamos embora, toca aí. Lá menor, Lá menor e Mi. Pô, sabe que esses dois acordes tem um poder tremendo dentro da igreja pra entender o que é isso. Lá menor, Fá, Ré menor e Si bemol. Se bemol, que isso é um maior. Vá. Um, dois, três e... Um, dois, três e... Um, dois, três e... Um, dois, três e... É sempre o aviso para depois, não é o problema. Bateria gasta. Vamos começar, cara. Não ficou legal não, se a improvisa ficou legal. Ah, ficou legal. Eu gostei.